Sem medo de viver, hein? Sem medo! O dia tá aí diante de você, tem problema, tem desafio, tem boleto pra pagar, tem que ir atrás de emprego, tem a prova pra fazer, o trabalho pra entregar, uma conversa difícil que você tem que fazer, uma doença que você tá tendo que lidar, que enfrentar, uma depressão pra vencer, mas você não vai ter medo, porque Deus é amor e o perfeito amor lança fora o medo. Existem duas coisas do medo que você precisa saber, duas coisas só. Existe o medo que te paralisa, que impede você de avançar, sabe aquele indivíduo que tá na fila da montanha russa, pensa no parque de diversões, sei lá, no Beto Carreiro World, sei lá, no parque que chegou na cidade, ali no, na minha época era Playcenter, né? Agora deve ter outros nomes aí, Hopi Hari, não sei o quê, tá lá na fila da montanha russa, chega na hora, paralisa, trava e diz não vou, não vou, não vou e não vai, né? O medo paralisa. Tem gente que o medo é devastador. Agora existe um outro medo que envolve a preservação da vida. É bom que você tenha alguns medos. É bom que você tenha o medo de não comer qualquer coisa aí no meio da selva, porque você pode comer um veneno, né? Então você precisa ter medo de ladrão, de bandido, porque infelizmente existe, então tem que trancar a casa. Por isso que faz seguro de carro, porque a gente tem medo de bater, não tem dinheiro pra consertar e arrumar. Então existe um medo que paralisa e um medo que preserva. O medo que preserva, né? Eu não sei nem se a palavra é medo, talvez seria cuidado, responsabilidade, prudência. Agora o medo que te paralisa, esse você vai jogar fora em nome de Jesus. Em nome de Jesus você joga fora, porque o perfeito amor lança fora o medo. Por isso você pode entender que a virtude da coragem vem de Deus. Coragem pra fazer as coisas certas, obviamente, porque coragem pra fazer o mal vem do diabo. Então você vai ter coragem pra fazer o que é certo, coragem pra fazer o que é correto. Às vezes você precisa ter coragem pra terminar um relacionamento. Às vezes você precisa ter coragem de sair de um emprego ruim que te paga mal e te humilha, pra você se colocar à disposição de ter um futuro muito melhor. Precisa de coragem pra fazer isso. Ou não precisa? Claro que precisa. Às vezes você precisa de coragem pra fazer um exame de sangue. Tem gente que tem pavor. Mas sabe, a coragem pra fazer o que é certo, pra pregar o evangelho, pra falar do amor de Deus. Olha, eu conheço uma senhora que ela morria de vergonha de compartilhar o bom dia a Jesus, sabia? Ela falava assim, não, mas é que, veja bem, a minha família não foi com bons olhos, os meus amigos, o que eles vão pensar? Ela ficava achando que ela ia incomodar se ela encaminhasse. E um dia ela pegou e compartilhou. Sabe o que aconteceu? Nada. Ninguém falou nada. Ela falou assim, bom, ninguém elogiou, ninguém comentou, mas ninguém reclamou. Vou mandar de novo. E mandou. Mandou, mandou, mandou. Três meses depois, mandando todos os dias, Uma prima distante falou assim, olha, fulana, por favor, não pare de me mandar. Porque isso tem transformado a minha vida. O meu coração é outro, o meu ânimo é outro, eu não consigo mais começar o dia sem o bom dia a Jesus. Ela teve que ter coragem pra poder fazer isso. Veja o que a Bíblia diz e que fala a respeito do medo. Segundo Crônicas 20, no verso 17. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã. O Senhor estará com vocês. Não tenha medo. Você vai ter que enfrentar alguma coisa aí nesse dia, não vai? Tem que enfrentar trânsito, às vezes enfrentar o calor, frio, não sei, chuva, como é que tá aí, porque o mundo tá de pernas pro ar, né? O que você vai ter que enfrentar no dia de hoje? Vai ter que resolver um problema? Você não precisa ir sozinho. Você não precisa ter medo, não precisa desanimar. É Deus quem diz isso pra você. Não é uma mensagem aqui minha, que saiu da minha cabeça, não. É Deus falando pra você. Não tenha medo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E esse é o código espiritual de hoje, que você vai escrever nos comentários, além do seu pedido de oração. Porque nós oramos aqui uns pelos outros. Isso aqui é uma grande comunidade, uma família. A gente ora uns pelos outros. Então você vai escrever assim, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Você crê? Recebe? Então diga aí, onde declare, vai dar tudo certo. E vai escrever aqui, vai dar tudo certo. Por quê? Porque você é bom? Não. Porque você é competente? Não. Porque você é habilidoso? Não. Porque você tem autoridade? Não. Vai dar certo porque Deus vai cuidar de você. Deus vai direcionar você. Deus estará com você. É por isso que vai dar certo. Então você vai escrever, vai dar tudo certo. Mas se precisa crer, sem fé é impossível agradar a Deus. Acredite, vai dar tudo certo. Por quê? Porque Deus é maior que o seu problema. Deus é teu pai. Ele te ama e ele já sabia desse problema muito tempo antes dele acontecer. Deus sabe como resolver. Então ele vai à sua frente, ele vai com você. E você não precisa ter medo, nem desanimar. É o que a palavra de Deus diz para você nessa oração da manhã, aqui no Bom Dia Jesus. Deus abençoe o seu lar, a sua vida. Se esse ministério cuida de você, cuide de todos nós aqui do ministério. Ajude-nos a pregarmos o evangelho. Temos tantos sonhos, tantos planos, mas nesse mundo de pecados sempre vai envolver recursos financeiros. E você pode ser um investidor. da pregação do evangelho. Você pode ter certeza que qualquer recurso que você colocar para a pregação do evangelho, você jamais vai sentir falta. E Deus está sempre disposto a multiplicar qualquer coisa que eu e você estivermos dispostos a dividir. Deus abençoe você. E você aparece aqui a forma de você doar, que é a chave Pix. www.ministérivansaraiva.gmail.com www.ministérivansaraiva.gmail.com Minha gratidão a cada ofertante, a cada doador. Que Deus tenha uma bênção para você, assim como eu agradeço a cada replicador, cada pessoa que está sempre compartilhando. Deus abençoe você. Vamos juntos orar. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, é o Senhor quem nos cuida, é o Senhor quem nos protege, é o Senhor quem está sempre ao nosso lado. Por favor, Jesus, olha para o nosso coração, olha para a nossa vida e nos ajude para dar tudo certo. Lança fora, Senhor, o medo que paralisa. Nos dê a coragem para fazermos coisas boas, coragem para testemunhar, coragem para compartilhar, coragem para falar, coragem para viver. Entregamos tudo, Senhor, em Tuas mãos nesse dia. Visite cada pessoa que fez o Seu pedido de oração. Que o Senhor possa nos responder, segundo a Tua graça e misericórdia. Cuida da gente nesse dia, é o que pedimos juntos aqui, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, Deus é a Sua força e fortaleza, e é Ele quem desembaraça perfeitamente, o Seu caminho.